Consegues imaginar uma sociedade onde és julgado única e exclusivamente pelo teu signo do Zodíaco. Uma sociedade em que a data do teu nascimento ditará todo o teu futuro. Dirá que escolas podes frequentar, que profissão podes ter e até em que bairro podes viver. Fica aí desse lado e descobre como é que funciona a sociedade utópica do livro O Assassino do Zodíaco de Sam Wilson. Olá, eu sou a Leia do canal Leia e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Como eu disse no início, na história do livro O Assassino do Zodíaco de Sam Wilson, as pessoas que estão inseridas dentro desta sociedade não são julgadas por cor, sexo, raça ou religião. As pessoas são julgadas apenas pelo seu mapa astral. Ou seja, o dia em que nasceram, o ano e a hora. No início, quando eu vi a premissa do livro, fiquei logo interessada. Não gostava muito de signos nem nada do género, mas porque eu queria ver qual era o papel que o meu signo ia desempenhar ao longo de toda a história e também porque eu queria ver como é que funciona uma sociedade que se rege só pelos signos. Após a leitura, eu percebi-me que o meu signo não era o protagonista da história, mas eu gostei tanto do livro, especialmente por causa dos temas que são muito atuais. Parecia até que eu estava a ler um jornal. Não, tipo, um jornal não, mas parecia que eu estava a ler um post numa página de notícias de um jornal, de tão atuais que eram os temas que foram abordados no livro. E o melhor é que a crítica social não se encontrava de forma, tipo, berrante em todo o livro. Não está, tipo, olá, isso é uma crítica social. Não, a crítica social estava lá, mas era assim muito subtil, muito calma. Como a sociedade do livro é extremamente dividida, cada signo tem uma função e um status dentro da própria sociedade. Por exemplo, os carneiros são considerados o signo mais violento. Embora eles sejam uma minoria da população, eles são a maioria da população dentro das prisões. E quase todos vivem na pobreza, o que os força a viver uma vida criminal. Os carneiros são também aqueles que têm mais probabilidade de serem parados e revistados pela polícia. Já os Capricórnio são os donos das empresas. Os chefes, os presidentes, os balanças são as pessoas do povo, são aqueles que são provedores de serviços. Estes signos são os que aparecem em maior destaque dentro da história. O livro começa com uma jovem de signo balança, que vai limpar a casa de um chefe da polícia que é de signo touro. Sim, porque os agentes de segurança são todos taurinos. Ao chegar à casa, ela dá-se conta que ela não estava correto, porque ela encontra a porta principal meio entreaberta. E ela percebe então que o dono não se encontra dentro da casa e que a saída também não foi planeada. Foi sim algo repentino. Já que normalmente não saímos de casa, deixamos a nossa porta principal aberta, não é? Rachel, movida pelo medo, acaba por ligar para a polícia para contar o sucedido. E os polícias dizem que ela deve permanecer fora da casa, enquanto eles enviam reforços para poder lidar com a situação. Mas a Rachel segue o conselho que lhe deram. Não! Ela vai lá com o esquizo dela, aproxima-se da casa e acaba por ver um homem morto no jardim da casa. E isto acontece logo no início da história, então está muuuito longe de ser um spoiler. A mim, pessoalmente, não me surpreendeu logo este início de história, porque eu estava mais preocupada em perceber como é que funciona uma sociedade que é regida única e exclusivamente pelos signos. No momento em que a polícia chega e faz a identificação do corpo e da cena do crime, percebemos que a vítima é um chefe da polícia. E as pessoas responsáveis por resolver este crime são o detetive Jeremy Burton e uma astróloga florence especializada em perfis criminais que se chama Lindy Childs. O Jeremy, por ser polícia, é taurino e a Lindy é do signo Aquarium. Eles começam então a trabalhar no caso e levantam várias hipóteses para dar sentido a tudo aquilo que aconteceu. Uma das teorias que eles apresentam é que toda esta situação pode ter sido motivada por um crime de ódio levado a cabo por um grupo que socialmente é mais marginalizado. Neste caso, um grupo do Zodíaco que é mais marginalizado quando comparamos com os restantes grupos do Zodíaco. Em paralelo, nós conhecemos também a história de Daniel. Daniel é de signo Capricórnio e, por isso, ele é um empresário e é rico. Todos os capítulos do livro são alternados e contados na terceira pessoa. Temos assim um capítulo dedicado ao Jeremy e logo depois vem um capítulo dedicado ao Daniel. O Daniel, logo no início do livro, descobre que ele tem uma filha de 17 anos que ele até então não sabia da sua existência. Ele nunca conheceu a filha e, a partir do momento em que ele sabe da sua existência, ele começa a mover céus e terras para assim poder encontrar esta criança. Já que os pais dele privaram de poder ter qualquer tipo de conhecimento da existência desta criança. Os pais de Daniel decidiram fazer isto porque a filha é do signo de peixes e, na sociedade onde eles vivem, ela, ao ser de peixes, não se pode relacionar com o Daniel que é de signo Capricórnio. Bem bizarro. Nesta sociedade, as pessoas de signo Capricórnio estão muito, muito, mas muito, muito, mesmo, muito acima das pessoas do signo de peixes. E o mais bizarro é que existe um controle de natalidade. Um controle em que as mulheres tentam ter os seus filhos no mesmo signo que o signo delas. Por exemplo, uma mulher que tenha um filho num signo distinto ao dela e se este signo, nesta sociedade, é um signo com baixo poder, com mais, melhor visto socialmente, como é o caso do Capricórnio, esta mulher e o pai da criança também podem sofrer represálias por tentar uma vida melhor para a criança simplesmente por ela ter nascido num signo que não é o mesmo signo do pai e o mesmo signo da mãe. Porque basicamente o que estes pais estão tentando fazer é enganar o sistema e isso não se pode fazer, o que é bem crazy. Ao longo do livro é descontada também a história de Lindy. A Lindy é a profissional especialista em perfis criminais forenses. Para além da história do Daniel e do Jeremy, nós também conhecemos um pouco da história da Lindy. Eu realmente gostei muito de ler na perspectiva dela porque eu sentia que ela analisava muito mais as coisas. Por exemplo, qualquer interação que ela tinha com alguém ao longo do livro, ela sentia sempre a necessidade de justificar as ações dessa pessoa com base no seu signo. Por exemplo, há um momento em que ela tem uma interação com a pessoa do signo virgem e ela está constantemente a justificar as ações desta pessoa com base no seu signo. E isso deu exatamente aquilo que eu estava à procura. Eu queria saber isto. Como é que funciona uma sociedade que é regida só pelos signos? E através dos olhos da Lindy e por ela justificar sempre as ações de toda a gente, isso é possível. E uma vez sucedido o crime, a história tem então início. Vamos acompanhando o Daniel na procura da sua filha. Sim, porque apesar dos pais dele terem dito que ele não pode chillar com essa criança porque ela é do signo peixes e ele é do signo capricórnio, ele tem interesse em procurar a filha e saber mais sobre ela. Ele apresenta também um lado muito humano, apesar de todas as características que normalmente são associadas às pessoas do signo capricórnio dentro da sociedade do livro. Não digo na vida real, estou para mim do livro só. Já o Jeremy passa por um monte de situações de cocó que se fosse eu, não sei se eu tinha a força suficiente para conseguir enfrentar essas situações. Ou seja, o Jeremy vai demonstrando muita resiliência ao longo do livro e demonstra também ser um cabeça dura porque ele é do signo touro. E por isso, ele demonstra também um lado muito, muito, muito metódico e tem grandes confrontos com a Lindy porque ela é do signo balança e é uma pessoa mais liberal. É muito interessante ver toda a dinâmica de trabalho dos dois ao longo de toda a história. E há outros crimes que vão acontecendo ao longo da história e que eles tentam interligá-los. Somos apresentados a várias coisas durante todo este livro, mas o mais abismal para mim nem foi ver a desigualdade social que existe entre os signos dentro do livro. Mas sim, terminar o livro e dar-me conta que essas coisas estão aí, estão aí e estão a acontecer na vida real. Mesmo que eu não as veja diretamente. Mesmo que eu não as veja todos os dias. A sociedade utópica do livro existe na vida real, em menor escala, mas sim, existe. Quando a Lindy começa a acompanhar esta investigação, ela apresenta uma teoria que vê tudo aquilo que sucedeu como uma guerra de signos. Principalmente porque as pessoas que vivem nos guetos, que são as pessoas de signo carneiro, já estão muito fartas da forma como a sociedade está estruturada. Elas querem igualdade e formam movimentos de resistência contra a forma como são tratadas. Então, cria-se uma crença de que o conflito entre as pessoas de signo carneiro e todos os restantes signos da sociedade está cada vez maior. E para saber se foi isso que aconteceu ou não, vocês terão de ler o livro. Mas a forma como que os carneiros são tratados relembra muito a época do Apartheid na África do Sul. Tanto que parece que o autor usou o Apartheid como inspiração para criar esta narrativa. Eu pesquisei a origem do autor e vi que ele era britânico, mas que está há muitos anos a viver na África do Sul. Então, a probabilidade de ele ter se inspirado no Apartheid para criar esta narrativa é muito, muito, muito grande. Eu gostei muito do livro e, como já comentei, eu desde um princípio que estava à procura da narrativa que me explicasse como é que funciona uma sociedade que é regida só pelos signos. Por isso mesmo eu não fiquei desapontada com esta leitura. É claro que tudo aquilo que acontece aqui, ainda que seja numa sociedade utópica, desde o meu ponto de vista já acontece em uma escala na vida real. O autor encontrou uma forma inteligente de mostrar como a nossa sociedade atual é separada por status, cor, religião, etc. E quando eu digo que, para mim, este livro relata bem a nossa divisão social, refiro-me às partes do livro em que vemos que a polícia trata as pessoas do signo carneiro com o quê. Não há respeito com as pessoas desta comunidade e esta comunidade é constantemente brutalizada. A polícia usa a força que quiser, pode abusar desta comunidade e ninguém faz nada. Ou seja, semelhança maior que esta com a realidade, para mim, não há. O ritmo em que sucedem os acontecimentos ao longo deste livro não nos dá muita margem para desenvolver muitas teorias da conspiração. Eu, por exemplo, não consegui relacionar os eventos que estavam a acontecer uns com os outros, até que chegou o momento em que o autor explicou tudo. Em relação ao final, achei o final bastante realista. E tal como eu já comentei, é um final que está constantemente a acontecer na vida real. Por vezes conseguimos vê-lo suceder diante dos nossos olhos e outras vezes não. Um final realista e cruel. Para um livro de estreia, achei o livro bastante bom e cheio de detalhes. Tantos que vocês nem imaginam. A sociedade é regida por signos, sim. Isso já sabemos. Mas, por exemplo, as pessoas do signo peixes só podem frequentar sinemas que sejam geridos por pessoas do signo peixes. E o mesmo acontece com todos os restantes signos dentro desta sociedade. Todas as ações dos indivíduos dentro desta sociedade, primeiro têm em consideração o dia em que estes indivíduos nasceram e depois têm em consideração o seu signo. Vocês podem encontrar a versão física deste livro numa livraria ou então recorrer à versão digital que podem encontrar na Amazon, por exemplo. Eu espero que vocês gostem tanto desta leitura como eu gostei. E isto é tudo. Nós vemos no próximo vídeo ou então vemos no meu Instagram. Bye!